O que é isso? Mesmo eu sinto, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morar Trabalha Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta entrar na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Abre o ambiente Consertos de frente pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida E faça morada Trabalha, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Amém. Tenho uma palavra pra você, não desanimes, tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido, você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Ele sugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. A solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. O que vai mudar seu rumo. Com você amiva? É muito emprego. Tá doendo. Vai passar. Não forem, mas não vai. Eu sei que essa luta logo vai passar. Vai passar. Você vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere, pelo amor de Deus Vai passar, vai passar Você vai ter de volta o que você perdeu Você vai ter de volta o que você perdeu Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode o meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas na vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser constar Minha casa É seu lugar Isso é tudo o que mais quero Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Estou desesperado Sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser constar Se quiser constar Se quiser constar Minha casa Minha casa Entra em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser constar Minha casa É seu lugar Minha casa É seu lugar Minha casa Sei que a vida Não é fácil É difícil Dia a dia Muitas pedras E espinhos Espalhados no caminho Densas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as faixas e os aplausos Você perde e você ganha Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparências Se você tiver sucesso Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos são embora E quem mais se admirava Hoje já nem se conhece Eu vou vencer Essa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado Que a coisa que acontece Os amigos são embora E quem mais se admirava Hoje já nem se conhece Eu vou vencer Essa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer 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 Amém Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu 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 Será que existe alguém de saúde Tudo que eu tenho ele me deu Tudo que eu tenho ele me deu É erra de tristeza e dor Onde opera a pautade A miséria A miséria é realidade Porém não pode andar Porém não pode andar Tudo que eu tenho ele me deu Eu vou devolver Eu vou devolver Vou restituir Você vai comer na mesa Você vai comer na mesa do rei Você vai se mexer como o rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus ao meu tempo Você vai dar Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar Se você está passando Por deserto ou provações Saiba que Deus não se esquece Acredite meu irmão Alguém se lembrou de você Alguém se lembrou de você Me disse onde tu estás Meu irmão se põe de pé O quem manda te chamar Tudo aquilo que era seu Deus vai devolver Vai restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde És o último da casa de saúde Você não é mais o que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se mexer como o rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus ao meu tempo Você vai dar Todos vão saber Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar 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 É a minha amiga O rei manda te chamar O rei manda te chamar Dentro do meu quarto estou De joelhos dobrados diante do Senhor Pai, eu quero confessar Do jeito que eu estou não dá mais pra ficar Eu sei que tenho errado tanto O choro e a tristeza sufocou meu canto Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu mais quero é te adorar Senhor, Deus da minha vida Estou com saudades de ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoa, Senhor Preciso do seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo, Senhor E arrependido estou Dentro do meu quarto estou De joelhos dobrados diante do Senhor Pai, eu quero confessar Do jeito que eu estou não dá mais pra ficar Eu sei que tenho errado tanto O choro e a tristeza sufocou meu pranto Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu mais quero é te adorar Senhor, Deus da minha vida Estou com saudades de ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoa, Senhor Preciso do seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo, Senhor E arrependido estou Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis ouvir Me perdoa, Senhor Preciso do seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo, Senhor E arrependido estou E arrependido estou E arrependido estou E arrependido estou Quem viu minha vida no passado Não conhece minha vida agora Eu vivia uma vida no pecado Deus mudou a minha história Eu andava feito um barco à deriva Açoitado pelas ondas deste mundo Mas Jesus Um belo dia me encontrou Com suas mãos me deu De um abismo tão profundo Eu andava sem destino em uma estrada De cabeça atornulada Vivendo sem inspiração Mas Jesus Conhecendo minha sorte Conhecendo minha sorte Livrou-me das garras De um abismo tão profundo Se a alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho abandou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Eu andava sem destino em uma estrada De cabeça atornulada Vivendo sem inspiração Mas Jesus Conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vacio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho abandou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Sou filho de Deus Vivo pra Deus Vivo pra Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Minha vida é dia de sol A ragada é dia de sol Minha vida é dia de sol Minha vida é dia de sol Olha eu de novo Lutando pra me levantar do chão Tentando costurar meu coração Pra quem sabe eu voltar ainda longe A sorrir Olha eu de novo Juntando os pedaços da minha vida Lutando pra achar uma saída Mas não saio da presença de quem pode me ajudar Vai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que a alegria foi bom E só restou a esperança desse Deus Que tudo vem Vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também preserva minha vida Quem interessa soma Deus e a mais ninguém E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande passarela Só dizer vai tudo bem Vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Meu irmão seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que a alegria foi bom Sabendo que a alegria foi bom E só restou a esperança desse Deus Que tudo vem Vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também preserva minha vida Quem interessa só a Deus e a mais ninguém E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande passarela Só dizer vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Meu irmão seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Meu irmão seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem 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 Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramã Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive no mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Eu hoje estou bem, mas já estive no mar Eu hoje estou bem, mas já estive no mar Hoje eu sou verdade, mas já fui em cana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Ele amou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Se inscreva no canal Por trás desse homem de aço tem um coração Que chora, sofre, passa, luta igualzinho ao seu Por trás desse meu autoestima existe uma pessoa Que necessita toda hora do amor de Deus Por trás desse olhar tão firme há lágrimas ocultas De alguém que até hoje lutou e somente perdeu A cara é de vencedor, de festas e alegrias Mas dentro lá do seu oculto na verdade é o luto Do que já morreu Por trás da multidão de amigos existe solidão Por dentro de você existe um Saulo que não quer morrer Por trás de toda tua história tem um grande autor E te põe no deserto pra perfeiçoar você Por trás desse sorriso é um grito aprisionado em sua garganta Por trás desse sorriso é uma dor profunda que não quer passar Por trás desse sorriso há segredos que só Deus consegue entender Há feridas que fizeram pra você morrer Mas não morre enquanto a hora não chegar Por trás dessa fraqueza tem um grande vencedor Por trás desse teu pedo tem um grande pregador Você pode ter traído, ter negado Mas ele é teu mestre e tem tanto amor Tua fraqueza na verdade é estratégia pro meu Deus Você pode até ser fraco mas ele te escolheu E enquanto isso vai malhando o trigo do lagar Porque quem te chamou foi Deus Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confie em Deus Você pode até dizer que tu não pode Não consegue a verdade Tá certinho quem faz tudo é Deus Ele te diz nessa beleza Não tereis que prestar De a volta sete vezes Depois deixa me adorar Não que te atrapalhe eu derrubo as muralhas Pra você passar Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confie em Deus Você pode até dizer que tu não pode Não consegue a verdade Tá certinho quem faz tudo é Deus Ele te diz essa beleza Ele te diz essa beleza Não tereis que prestar De a volta sete vezes Depois deixa me adorar Não há o que te atrapalhe eu derrubo as muralhas Pra você passar Não há o que te atrapalhe eu derrubo as muralhas Pra você passar Não há o que teimer Meu Deus é com você Não há o que te atrapalhe eu derrubo as muralhas Pra você passar Pra você passar Vai passar Não há o que te atrapalhe eu derrubo as muralhas Profe Ele disse para o mar se acalme agora E o mar se acalmou Ele disse para o morto vem pra fora E o morto levantou Ele disse para o cego tem a visão E o cego enxergou Ele disse para o coxo ficção E o coxo então andou Ele disse eu sou a fonte, eu sou a vida Sou a esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, o começo, eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a porta, o abrigo Sou a morta, tudo tem uma solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna Sou Jesus a salvação Se ele disse que você é um Moisés Chega em frente, as águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué Não tenha medo, as muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi Tenha certeza, o gigante já perdeu Não vacila, não duvida Crê somente e confia Quem falou foi o meu Deus Ele disse eu sou a fonte, eu sou a vida Sou a esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, o começo, eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a porta, o abrigo Sou o amor pra tudo, tenho solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna Sou Jesus a salvação Se ele disse que você é um Moisés Se ele disse que você é um Moisés Chega em frente, as águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué Não tenha medo, as muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi Tenha certeza, o gigante já perdeu Não vacila, não duvida Crê somente e confia Quem falou foi o meu Deus Ele disse para o mar Se acalme agora 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 Durante minha vida inteira Desde o dia em que eu nasci A escuridão foi companheira A luz do dia eu nunca vi O amor de minha mãe Amenizava meu desgosto Mas tudo que eu queria Era enxergar seu rosto Pra sobreviver na vida Todo dia eu mendigava Sempre à beira do caminho Alguém vale me deixar Quantas vezes eu pensei Quantas vezes eu pensei Até cheguei a dizer Seria bem diferente Seria bem diferente Meu Deus se eu pudesse ver De repente um belo dia Lá na beira da estrada Já cansado de viver Esperança desgastada O milagre aconteceu O tal homem galinê Estava passando por lá Eu gritei e ele parou E em meus olhos sem tanto cor E eu podia enxergar Naquele dia Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu, vi sua cor E no sol vi tanta luz Na escuridão profunda Fui tirar do meu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado Contemplado fiz honrar Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Música Música Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu, vi sua cor E no sol vi tanta luz Da escuridão profunda Da escuridão profunda Da escuridão profunda Fui tirar do meu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado fiz honrar Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Contemplado fiz honrar Mas tenho mais se compar Com o rosto de Jesus Cristo Música 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 Música